Olha, dando sequência ao programa, como eu falei agora há pouco, né? Nós vamos mostrar agora o potencial turístico do município de Vanderlândia. Nós estivemos junto com o vereador Padeirinho, olha, o vereador Padeirinho, vereador atuante aí do município de Vanderlândia, fazendo gestão junto ao governo do estado. Ele andou lá na Secretaria de Meio Ambiente, na presidência do Naturatins, na Secretaria de Turismo e conseguiu lá licença para três cachoeiras ali da região de Vanderlândia. É um sonho lá dessas pessoas que trabalham lá com o turismo, né? Parabéns aí ao vereador Padeirinho, ao governo do estado, Vanderlei Barbosa, que acabou com a burocracia e agora as pessoas estão lá alegres. Roda aí pra gente. Era uma luta que já durava mais de 20 anos, de dona Benice e do Amarilho, desde que eles chegaram aqui, que tentavam organizar a documentação, obter a licença ambiental e trabalharem no segmento do ecoturismo, aproveitando as belezas naturais da região, do assentamento IP Amarelo, no município de Vanderlândia. Agora, com a licença na mão, os dois são só alegria e relembram como tudo era por aqui antes deles. Foi replantando, cuidando e preservando, que eles chegaram até este paraíso que o lugar é hoje. Graças a Deus, a partir de hoje, nós vamos trabalhar sem medo, sem esconder nada, porque estamos legalizados. Muito obrigado ao governador Vanderlei Barbosa e ao Padeirinho, vereador Padeirinho. O cidadão aqui que se empenhou desde o começo, foi uma das pessoas que me ajudou muito, muito, muito mesmo. e quero agradecer que o governador do estado, o secretário do meio ambiente, do meio ambiente, do Naturatins, por ter nos atendido, viu? Muito obrigado, viu? Isso é muito importante, porque toda a vida... Aqui, quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, isso aqui era tudo desmatado. E eu que venho mantendo, às vezes tem fama de enjoar, de chá, tal, mas é sempre, eu venho procurando, a melhor forma está mantendo tudo bem natural. As licenças chegaram para eles e para mais duas cachoeiras da região, graças ao trabalho do vereador Padeirinho, que lutou muito junto aos órgãos fiscalizadores e ao governo do estado para conseguir a liberação. O governador Vanderlei Barbosa foi o principal parceiro nessa luta. É, comemoração, né? O dia do turismo, o presente aí no dia do turismo, do nosso governador Vanderlei Barbosa, do nosso curraleiro, que veio para cuidar das pessoas. É, trazer aqui para a dona Berenice e o nosso amigo Amaury, que espera muito tempo, né? É um sonho, né? Que é a licença de operação. Quero aqui agradecer o meu governador, Vanderlei Barbosa, o curraleiro, o filho da terra, que veio para cuidar das pessoas. E agradecer também o meu presidente da NaturaTins, Renato Jaime, o vice-presidente Pedro, que estamos aqui entregando hoje para a dona Berenice, a Cachoeira do Paraíso, que é um paraíso aqui no município de Vanderlei, entregando aqui a licença de operação. Estou muito feliz. Não só aqui, como lá também na Chico Antônio, na Costa Rica, também entreguei uma licença de operação. Lá na Marilene, e o senhor Hilario também, outra, são três autorizações. E essa aqui é a última, dia 27, assinada aí pelo presidente da NaturaTins, mas aí com determinação do nosso governador. Depois desse bate-papo, quero agora convidar você para um passeio pelas cachoeiras da região. Cachoeira Paraíso, do casal que entrevistamos na reportagem, que tem capacidade para 80 pessoas, mas eles trabalham com agendamento e atendem no máximo 50 pessoas por vez, para garantir a preservação. Cachoeira Águas Lindas, da Dona Terezinha e do Chico Antônio. E a Cachoeira Encontro dos Amigos, da Marilene e o Hilario. Foram as três contempladas com a licença para o funcionamento. Desta vez foram três cachoeiras liberadas para o funcionamento e atendimento aos turistas aqui na região da cidade de Vanderlândia. Agora é importante lembrar também que os proprietários vão ter que também zelar pelo ambiente, manter as app's sempre preservadas e principalmente, contribuir cada vez mais para o crescimento do turismo na região. Beleza, encanto e ecoturismo de primeira qualidade. A luta agora é para conseguir colocar essas belezas no mapa do turismo regional, destacando a força da natureza, a gastronomia de grande sabor e qualidade e, principalmente, a beleza que encanta e surpreende a todos nós. da planeta água da planeta água da planeta água Parabéns ao vereador Padeirinho, ao governo do Estado, através do Vanderlei Barbosa, que tem desburocratizado esses órgãos. Os órgãos têm que trabalhar em favor da população e não criando barreiras para essas pessoas. As pessoas que estão produzindo, trabalhando, gerando empregos e renda para toda a nossa região. Parabéns ao Padeirinho, ao governador Vanderlei Barbosa e todos de Vanderlande. Um abraço especial para o Amarilho Ribeiro e para a Benice. Receberam a gente com o maior carinho, estendo as outras cachoeiras. Tenho grandes amigos aí no Costa Rica, o Presidente João, todo mundo aí, o Edilson. Tenho grandes amigos, Tatico. Fiz, graças a Deus, a gente constrói amizades por onde a gente passa. Um abraço especial.